E agora que tá mobilizando a polícia e é terrível, tá? Você sabe que a gente tá com uma série de reportagens aqui sobre crimes registrados em família. E essa história agora é mais um crime em família e que aconteceu nas últimas horas. Daqui a pouco tem a segunda reportagem da série, mas agora eu quero te falar da Vani Magalhães. A Vani que aparece nessa foto com o marido, com os filhos, ela é evangélica, 32 anos. Canta na igreja, tem um canal no YouTube com milhares e milhares de seguidores. E o que aconteceu com essa mulher, gente? A Vani, mãe do Renan de 7 anos, que você tá vendo aqui, e de uma menininha de 4 anos. Casada com o Eliseu. Os três, essa família toda, né? A mulher, o marido, os dois filhos. Os três que sempre estavam com a Vani ali. Uma família que se amava muito. Os dois estão casados aí, o Eliseu e a Vani, há 3 anos. Só que, de repente, na madrugada de hoje, uma da manhã, o Eliseu é morto a facadas. Ele teria, aliás, o Eliseu teria matado a facadas, a mulher e o enteado. A filha do casal teve a vida poupada pelo assassino, que seria o pai dela, tá? A criança ficou trancada em casa, junto com o corpo da mãe e do irmão, por mais de 20 horas. Você consegue imaginar uma cena dessas? Você consegue imaginar o trauma que essa criança vai carregar pro resto da vida? Enche a tela, por favor. Há pouco mais de uma semana, a legenda da foto descreve Minha linda família, presente de Deus Em outra, fica combinado assim, sempre juntos, até o fim Todas postagens recentes de Eliseu de Castro Silva O homem, que é suspeito de ter matado a facadas de forma cruel A mulher, Ivanilda de Magalhães de Castro, de 32 anos E o enteado, Renan de Magalhães Ribeiro De acordo com informações que foram repassadas pra polícia Quem encontrou os corpos foi um familiar das vítimas Ele passou na frente da casa Estranhou a garotinha de apenas 2 anos em uma das janelas Entrou no imóvel, assim que entrou na casa Encontrou os corpos da irmã e também do sobrinho Quando a gente chegou, tratava-se de um duplo homicídio Uma mulher e uma criança, por arma branca Várias facadas, eles estavam em quartos separados E pelo que foi passado, familiares que localizaram o corpo Também tinha uma criança de 2 anos Essa foi encontrada com vida Foi resgatada pelos familiares Que entraram na casa pra poder abrir Ela estava trancada, a casa Então, a princípio, foi isso que a gente localizou lá De acordo com a perícia, a Vani, como era conhecida E o filho, foram mortos na madrugada de quarta-feira O assassino usou 3 facas para cometer o crime Foram encontradas várias facas A gente apreendeu aqui E alguns celulares que agora vão pra perícias complementares Dá pra precisar a quantidade de ferimentos? Infelizmente não Eram muitos golpes, a gente fez o registro ali no local Mas com mais precisão, agora a gente vai ter que ver no IML A quantidade de ferimentos Os vizinhos ficaram chocados com o crime Assustados, não quiseram gravar entrevistas Mas contaram que sempre viam o casal com os filhos Sempre felizes Segundo eles, Eliseu tratava Renan como filho Eles estavam juntos há 3 anos Além do Renan, Vani tinha com Eliseu a garotinha de 2 anos Que ficou sob a guarda do Conselho do Pelar Vamos lá gente, ó Tava confuso o início da reportagem Mas só pra você entender Porque eu também só consegui entender a história agora assistindo O Eliseu Que tava há 3 anos junto com a Vani, cantora evangélica O Eliseu matou a Vani E o enteado de 7 anos de idade A história é essa, tá? A história é essa O Eliseu Que há 3 anos tinha esse relacionamento com a Vani Matou ela E o enteado de 7 anos Há facadas E agora A polícia tenta entender a motivação desse crime A polícia tenta entender Toda essa história que vai Gente Imagina só a situação Dessa menininha que ficou 4 anos de idade agora Órfã de mãe Nas redes sociais Sabe o que é que não dá pra entender? Esse homem fazia declarações de amor pra Vani Tem um vídeo aí por favor? Põe o vídeo da Vani Cantando um louvor No último culto que ela foi, tá? Ela tinha um canal no YouTube ali Com milhares de seguidores E no último desses cultos que ela foi Ela aparece cantando um louvor lá Tá gravando aí pras redes sociais Vamos ver um textinho Uma e quatorze, tá? A gente vai continuar acompanhando essa história Ele tá preso, Albert? Ainda não tá preso Polícia segue fazendo buscas Ele segue foragido, tá? Queria até te pedir desculpa Porque a gente tava tão envolvido com a história de Porecatu Com a história de Rolândia, né? Então a gente vai recebendo essas notícias que vão chegando ao longo do programa E vai junto com você entendendo as histórias, tá? Uma história que indicava um amor Mas que terminou da pior forma possível, tá? Deus do céu E cantora gospel, quer dizer Todo mundo imaginava que nessa casa Eles viviam num clima de paz De tranquilidade De muito Deus no coração Aí de repente esse homem Pratica um crime tão brutal A nossa equipe na capital tá nesse momento Acompanhando essa história, tá? E a gente deve ter novidades nas próximas horas Você vai ter hoje no Cidade Alerta A partir das seis da tarde Com o Vinícius Buganza Desdobramentos desse crime Vamos falar da...